A antena é uma quadra cúbica na horizontal, uma quadra cúbica na horizontal, em torno de 7 metros aí em relação ao nível do sol. Tá bom, esse é o conjunto que eu pego. Microfone, condensador, FT-101, eco, o amplificador, a antena e um software pra equalizar o áudio, mas é um software utilizado em broadcast. Aí eu utilizo ali alguns parâmetros, o pessoal utiliza aí pra processar o áudio, peguei uns presets ali e tô, inclusive, tentando entender um pouco desse software, que pra mim também é novidade. E é essa regulagem que você tá me ouvindo aí por São Paulo, tá bom, Francisco? P-Y-1-2, válvula número de saberes, agora P-Y-1-2, Charlie Serra-Yank e Francisco por São Paulo. P-Y-1-2, Charlie Serra-Yank e Francisco por São Paulo. E ele sabe que eu sou radioamador e ele falou assim, rapaz, você já tem que chegar nos QW ainda? Eu falei, não sei, mas tem que fazer prova e tudo. Rapaz, as Forças Armadas já não tem QW há mais de 20 anos. Acabou com o conteúdo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL